No Palácio Piratini, a governadora do Estado em exercício, Silvana Kovati, reuniu-se nesta segunda-feira com o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira. A pauta foi a reforma trabalhista que deverá gerar 5 milhões de empregos, segundo Nogueira. A proposta que o governo apresentou está ancorada em três eixos. Primeiro eixo é consolidar direitos. Direito você não revoga, direito você aprimora. O segundo eixo é trazer segurança jurídica. Com essa proposta, um artigo e dois incisos, nós deveremos evitar demandas contendas nas relações entre capital e trabalho, reduzir em torno de 60% a 70% daquelas demandas que existem hoje nesse campo. E o terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. Nós temos no Brasil em torno de 12 milhões de brasileiros que hoje, na segunda-feira de manhã, não tinham endereço para trabalhar. Silvana Kovati agradeceu a visita do ministro que veio acompanhado do deputado federal goiano, Jovair Arantes, que disputa a presidência da Câmara dos Deputados. Tivemos uma conversa muito especial sobre a reforma trabalhista, que pode e está em pauta na Câmara Federal e no Governo Federal. E também trocamos algumas ideias, tive algumas opiniões também e alguns questionamentos sobre a reforma trabalhista. Legenda Adriana Zanotto